Já pensou em ter TV por assinatura, acesso à internet, filmes e séries tudo em um só lugar? Então você precisa conhecer a Gerenet. Com a Gerenet TV, você terá TV por assinatura na sua casa para assistir diversos canais. Com a Gerenet Telecom, você terá internet com estabilidade e ultra velocidade. Com a Gerenet Play, você pode assistir filmes, séries e desenhos para as crianças quando e onde quiser. E o melhor, totalmente grátis. Gerenet agora é Play. Gerenet agora é TV. Gerenet é mais você. Gerenet.